Adamastor Ícaro Redimido Capítulo 15 Nas estradas do passado Convocando por força hipnótica a retroceder o tempo, colocamos o aparelho de projeção sonora para reproduzir os primeiros sons que nos eram recomendados, começando pelas mais ternas lembranças de sua infância. A primeira sequência de sons, a princípio mal identificada por nós, logo se fazia compreensível, à medida que a visão de Alberto se esboçava no imenso espelho do aparelho, em defeita consonância com os rudes acordes. Víamos pequenas mãos de um garoto, de quatro a cinco anos, ansiosamente tentando alçar-se no beiral de uma janela ao ouvir a lamuriante melodia que um carro de boi cantava melancolicamente ao longe, anunciando sua chegada. Corria, por largo terreiro, tomado de entusiasmo, à espera do veículo que já se adentrava pela porteira. O senhor moreno o tomava então pelos braços e o colocava sobre a carroça, repleta de grãos de café recém-colhidos. Enquanto os obedientes animais continuavam a puxar apesar da carga, fazendo gemer suas rodas, ele se embriagava, chacordando-se nos prazeres proporcionados pela sua mágica piscina improvisada. No pátio de descarga, chegava a apoteose de seu deleite, quando, ao abrir a portinola, ele escorregava junto com a avalanche de grãos, caindo imerso em um oceano vermelho. Seu sorriso ingênuo nos encantava, despertando-nos as emoções que experimentava. Conte-nos, Alberto, o que se passa? Interroguei, suscitando-o a vivenciar as alegrias do momento. O senhor urbano é meu amigo. Sempre fico esperando que ele chegue com seu carro de boi carregado de café. É uma delícia escorregar junto com as sementes maduras quando a portinola da carroça se abre. Minhas irmãs correm para contar para minha mãe que, às vezes, parece não gostar disso, mas meu pai diz que não tem importância. Passo horas aqui, nadando nesta lagoa de grãos, lutando com dragões. Imaginai-os, é claro. Veja como é gostoso escalar as dunas, depois deslizar por elas à maneira de um esquiador. Fui eu mesmo que aprendi a brincar nestas montanhas de café. Às vezes, minhas irmãs Gabriela e Sofia compartilham comigo essa brincadeira. Onde você está, Alberto? Estou na fazenda de meu avô, em Casal, no município de Valença. Nós moramos aqui. Sinto o cheiro gostoso dos grãos de café maduro e nada neste mundo é melhor do que rolar neles. E as pessoas com quem você está, Roberto? Fale-nos delas. Conte-nos sobre sua família. Meu pai chama-se Henrique e minha mãe, Francisca. Tenho uma grande família. Meu irmão Henrique é o mais velho. Maria Rosalina também já é grande. Virgínia, Luiz e Gabriela também são maiores. Já a Sofia tem quase a minha idade e é minha companheira de brincadeiras. Francisca é a menor. Gosto mesmo da Virgínia. Ela me defende quando os maiores querem me bater. Denotando um certo cansaço, atirava-se Alberto em sono profundo. Sua primeira incursão nos porões do passado fora bem sucedida. A lembrança da família é o alicerce sobre o qual a personalidade se constrói na vida e talvez ele passasse doravante a se recordar deles espontaneamente. Realmente nosso amigo passou a sua infância numa fazenda de café. Disse a Agrielaide consultando os registros que trazia. Seu pai cuidava das terras do sogro onde plantava e beneficiava café. Descendia de franceses que vieram para o Brasil em busca de diamantes e se formou em engenharia na terra dos pais. Aqui se dedicou à construção das primeiras estradas de ferro até que passou a cultivar o café com o qual fez grande fortuna. Seus filhos educados na primorosa cultura europeia do fim do século XIX da qual ele nunca se desligou sentiam-se franceses radicados nas terras americanas. O café fez parte realmente da vida de Alberto responsável por toda a riqueza da família e por isso está marcado em suas reminiscências. Já sua mãe era filha de um comendador português que vivia em ouro preto onde Henrique fora trabalhar e se conheceram. dentre os irmãos realmente com Virgínia detinha ele maior afinidade. A alma de sólida formação cultural ela lhe ensinou as primeiras letras na infância e seguia seus estudos com interesse despertando-lhe o gosto pelas ciências e pela leitura. Depois viemos a saber que realmente as preces desta irmã foram decisivas para o sustento vibracional de nosso amigo logo após o fatídico desfecho de sua vida. Após breve intervalo recomeçamos o processo com novos sons que traziam agora um longo aulido de um lobo. o uivo comprido do lobo guará que medo ele vem junto com o frio da madrugada e neste momento quero me aconchegar no colo de minha mãe é o melhor lugar do mundo para se estar nestas horas é gostoso e me sinto seguro. Onde você está? em Cabangu na parada de João Ailes nasci aqui na encosta da mandiqueira nossa casa branca de janelas azuis meu pai está construindo uma estrada de ferro a locomotiva tenho medo parece um monstro pavoroso tenho vontade de esconder quando ela chega cuspindo fumaça uma algazarra de ruídos de ferragens e polias ou interrompia situando-o em seguida em outro lugar víamos um imenso galpão onde máquinas as afamadas fremiam em pacientes a usina de beneficiamento de café da fazenda de meu pai em Arindeupa meu lugar preferido de brincadeiras passo horas aqui brincando com essas máquinas admiro seus movimentos e gosto de observar meu pai desmantá-las quando estragam até já aprendi a consertar algumas delas é divertido seguir a viagem dos grãos correndo pelas esteiras exprimidos pelo despolpador voando nos secadores e sendo sacudidos pelas peneiras veja como sobem apavorados pelos tubos furados do separador cada grão caindo em seu lugar certo a moca toda reunida em o mesmo reservatório os operários ensacam os grãos separados e limpos os coitados vivem aflitos pois a cada saco que fecham lá vem o outro apressado já cheio depois todos ficam quietos nas grandes pilhas onde somos proibidos de subir pois uma vez o Luís ficou soterrado sob o monte deles e fez ceder sobre si gosto de ver como tudo funciona perfeitamente tudo bem encaixado em seus devidos lugares só as peneiras é que são antipáticas vivem se recusando ao trabalho elas balançam sem jeito num tremelique desenronçado aprendi muito cedo com elas que as máquinas não gostam desse movimento de sacolejo de vai e vem ao qual não podem resistir por muito tempo meu pai falou que as máquinas são melhores do que os homens para trabalhar e um dia vão dominar o mundo estamos na era das máquinas diz ele são poderosas e podem fazer tudo por nós menos voar não se esquece sempre de explicar o lamento choroso de um longo apito de locomotiva em meio a sua rítmica e típica troada cortava-lhe as reminiscências para projetá-lo em novas vivências é uma balduína eu sei manejá-la meu pai nem precisa ficar ao meu lado ele vai com Henrique a cavalo na frente eu sou o maquinista gosto de acionar a corda de seu apito encobridando seu lamento até ouvi-lo rebombar choroso nas montanhas lá longe sei que depois minha mãe vem chamar a atenção dizendo não ser preciso tanto escândalo mas assim todos na fazenda sabem que sou eu quem chega trazendo café montado neste dragão que gosta de fogo eu sou o maior de todos os meninos olham-me com admiração respeitam-me ninguém na minha idade é capaz de fazer isso neste ponto notávamos o início de uma patologia do orgulho instalando-se mas não era ainda o momento para ser trabalhada e deixamos que ele continuasse o seu deleite pelo agradável passeio nas estradas do passado nossos apontamentos indicavam que realmente seu pai fizeram uma ferrovia particular a fim de facilitar o escoamento de sua imensa produção cafeira em suas extensas terras em Ribeirão Preto eu tinha ainda sete anos quando meu pai me ensinou a manejar locomotiva continuava a relatar o nosso amigo ele não resistiu a minha imensa curiosidade sempre junto ao maquinista especulando-o não eram ainda as baldoínas eram outras menores com grandes rodas traseiras desprovidas de cabine com uma chaminé muito alta ele porém não me deixava ir sozinho de pé ao lado da caldeira segurava a manivela de aceleração me vigiando achava ruim aquilo ele não confiar em mim pois eu sabia muito bem quando a caldeira perdia pressão e devia alimentar a fornalha com novos troncos de madeira cortados bem pequenos nessa época elas não levavam café mas apenas a lenha que os operários retiravam das matas todas as máquinas precisam da lenha para funcionar inclusive as que tudo fazem girar no galpão de beneficiamento pois funcionam graças a força do vapor e o fogo é quem faz o vapor são como cavalos de vapor me diz meu pai porém muito mais fortes do que eles agora chegaram essas novas locomotivas mais modernas mais ágeis e muito mais fáceis de manejar meu pai construiu uma estrada de ferro só para transportar o café que produzimos tenho muito orgulho dele com as pequenas mãos metidas em enormes e rústicas luvas nós o víamos abrindo a portinhola da fornalha onde o fogo vivo lambia com vigor a madeira seca fazendo-o acreditar enquanto o monstro de ferro gemia linchando nos trilhos fiapos de grunhidos argudos já tenho 12 anos e agora meu pai me deixa conduzi-las completamente sozinho é gostoso ver a chaminé comprida vomitando fumaça suas rodas robustas puxando os vagões carregados veja como gemem parecem reclamar do trabalho que força seriam precisos muitos cavalos para puxar todo esse peso uma maravilha está frio mas é uma delícia esse calorzinho gostoso da caldeira dizem que sou muito tímido é verdade mas aqui esqueço minha timidez e posso ver a satisfação nos olhos de meu pai quando sou maquinista ele confia em mim não é como os meninos da fazenda dizem até que ele me protege e gosta mais de mim do que dos outros vendo-o orgulhoso de mim fico muito feliz também após de suas brincadeiras pois não dou conta de enfrentá-los sei disso às vezes eles cedem por imposição de meu irmão maior mas me tratam com indiferença como se eu nada valesse prefiro ficar no meu canto lendo meus livros de Júlio Verne ou ir brincar sozinho com as máquinas da usina de café são companheiras não menosprezam a gente interrompemos nesse ponto a sua digressão pois a dinâmica de seu pensamento evocava energias depressivas que no momento precisavam ser evitadas um mecanismo de defesa empreendido por uma personalidade carente de valor pessoal já se delineava nitidamente porém não era instante de deixar que os núcleos de sofrimento aflorassem e preferimos deter-lhe a marcha do regresso induzímos-lo então ao som preparador sugerindo-lhe sonhar com as delícias do passeio em sua locomotiva cuspindo chispa de luzes conduzindo-o por trilhos entre relvas esplêndidas planícias cobertas de paz e recantos enfeitados de bucólicas paisagens seus largos sorriram e sua alma se nutria das lembranças sadias carreando energias de positividade entusiasmo e alegria para a recomposição de suas forças mentais depressivas despertando irradiava serenidade pela primeira vez embora ainda se estacionasse na amnésia e o olhar vagasse perdido no vazio estamos diante de uma criança ferida detive-me explicando a Adelaide primeiro convém socorrê-la com um amparo amoroso pensando-lhe os ferimentos para depois me chamar a atenção mostrando a lição da dor para que não recaia nos mesmos erros nosso amigo traz a alma sucumbida e necessita de socorro antes que de corrigendas por isso é nossa obrigação neste processo obstaculizá-lo na revivência dos momentos infelizes por hora para que não resultem em um aprofundamento de suas lesões suas forças psicodinâmicas estão em nítida fase depretiva e podem se desgastar ainda mais agravando-lhe a enfermidade mental o passado é força operosa que ressurge sempre que as condições o favoreçam para a correção de seus desvios se o convocamos em instante fora de sua espontaneidade é preciso saber conduzi-lo para que atue com proveito e sem prejuízos para o seu protagonista a sabedoria das leis da vida nos oculta o passado com o objetivo princípio de pouparmos o acúmulo de dores sem solução na alma trazendo-o em doses adequadas e justas de modo a não nos liquidar as possibilidades de sonhamento e aprendizado daí a necessidade de que o condutor da terapêutica regressiva se adestre na maestria dessas forças mentais Adelaide fim do capítulo e ele lhes propôs esta parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixe no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha a achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros jubiloso e chegando a casa convoco os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento lucas 15 versículos de 3 a 7 de tristez-o de tristez-o de tristez-o de tristez-o Obrigado.